Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Air Robótico Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, a pedido de um inscrito, vamos tá testando aí o Cury de Núcleon Sim, eu vou tá usando as de edição especial, certo? Não tá tão pada assim, mas dá pro gasto, né? Tá MK2-1 e a outra tá MK1-12, certo? O dano dela vocês podem ver Pra quem não sabe como que funcionam essas armas, tá gente? São armas de munição infinita Quanto mais se atira, mais ela esquenta Daí se ela esquentar e chegar no vermelho, ela começa a espalhar o tiro Porém, a longa distância, no caso 450 metros, mais ou menos Ela é muito boa na parte de precisão, quando não tá quente, né? Em módulo, a gente vai tá usando um Nucleon Prefire, um Repair, um Last Stand, modulativo, Phase Shift, certo? E o piloto, né? No caso, a pilota, eu vou tá deixando aqui pra vocês as habilidades Tem duas habilidades aqui que não vai tá disponível Porque eu tava usando as Avenja E não tô usando mais as Avenja Então, como eu não tenho recurso pra poder substituir essas duas habilidades Então eu acabei deixando Fora que não tem mais nenhuma habilidade aqui que eu queira colocar, né? Talvez uma, mas não compensa As melhores já estão nele, né? Especialista em armadura, dono da rua, trapaceiro, explorador Sobrevivente hábil Pra mim, fechou essas habilidades, já tá ótimo Bom, e o drone que a gente vai tá usando nele Vai ser o drone dele mesmo, o Pascal E, lembrando, a gente está na Liga Campeão, tá? Seria mais fácil eu colocar um Parálise? Sim, seria mais fácil eu colocar um Parálise Mas, eu resolvi usar esse mesmo, tá? Sem mais enrolação Simbora de Gameplay Já caiu aqui num mapa legal de se jogar Um mapa da nave caída, certo? E a gente vai pelo meio ou pela esquerda Olha, eu vou pela esquerda, tá? Eu sou acostumado a jogar mais pela esquerda Dependendo do robô, claro Mas eu prefiro jogar aqui, ó O que a gente vai fazer? Lá é um Dagom ou um Mars? Sei lá o que é aquilo Ah, é um Mars, é um Mars Esse aqui é um Mars, ó Ele tá atirando na gente Porém, se ele abrir, ele leva Se ele abrir, ele leva Tem um Cris na esquerda Eu preciso tomar cuidado, né? Não ficar exposto Assim, em área aberta Pra levar bala Eita, ó Aqui, Moscou, ó Moscou, ó Olha o dano dela Eita Mais um pouquinho a gente matava Beleza Ele tá aqui ainda Eu vou... Eita, ele não... Ah, tá vindo mais um, ó Tá vindo mais um maluquinho aqui Abri um escudo Deixa eu usar o Face Shift Jogar minhas aranhinhas ali Ele vai abrir e já vai levar da aranhinha Ele vai abrir e já vai levar Falei Levou do... Cury Assault, né? É o nome dessas duas aranhinhas Que ele joga no chão Deixa eu ver Eu vou adiantar um pouquinho aqui pro meio Ali ninguém vai pegar o farol Ninguém vai avançar Então tem um maluquinho aqui no meio Eu vou dar uns tirinhos nele Vou... Ai, caramba Entrou no escudo Ah, é um Ares É um Ares Ele vai acabar o escudo E já vai entrar na bala, ó 3, 2, 1 Morreu Caramba Futuriste Núcleon Pra vocês verem o daninho dessa arma Essa arma é muito boa Mas infelizmente o pessoal não dá muito valor, né? Essa arma pode ficar muito forte Se você tiver em liga alta E o bom dessa arma é que ela não vai sofrer nerf, né? Porque ninguém usa Se ninguém usa Não recebe nerf Já fica a dica pra vocês Que quer montar um hangar anti nerf, né? Visando que em breve Vai chegar no jogo Um mega rebalanceamento Que pelo que eu vi Uma lista vai ser somada Com a outra E no final Tudo será nerfado Então O que não tá na lista Vai sobreviver E tem muita coisa boa, né? Mas como eu disse pra vocês Ninguém dá valor Tipo a núcleo, não é? Ela, MK3 Dá muito dano Faz muito estrago Se vocês quiserem Eu posso trazer elas MK3 MK3 não Porque eu não quero gastar doritos com isso Mas eu posso dar uma upadinha a mais nela Deixar elas ali no Full MK2, né? MK2 level 12 Pra vocês terem uma ideia do dano Ela fica também top No angler Mas no angler tem vídeo aqui no canal, tá? No angler tem vídeo aqui no canal E o legal dessas armas É que Não precisa upar muito, tá? Ali no MK2 1 Já fica muito top Isso porque eu tô na liga campeão, né? Isso porque eu tô na liga campeão Mas essa arma vai fazer muito mais dano Se o inimigo tiver parado Se o inimigo tiver travado Então você vai precisar De um módulo ativo de lockdown Caso você não tenha o parálise Agora se você tiver o parálise O drone parálise, né? Aí sim Você pode usar o drone Lembrando Que o Stamble Conduit Também está dando lockdown, tá? Ele cura Aumenta o dano E dá lockdown Um problema é que é muito caro, né? Como vocês podem ver Quando carrega o módulo Nuclear Amplifier Essas arminhas aqui Começa a derreter tudo que vê Começa a derreter tudo Mas Como vocês Podem ver, né? Tem que esperar ela esfriar Que seria o tempo de recarga delas Que é mais ou menos 5 segundos É rápido, né? 5 segundos não Deve ser uns 3 segundos É bem rapidinho mesmo Ó, tem o Ereibus aqui Beleza Eu vou descer bala nele Ó Ele vai morrer em 3 Eita Morreu Boa E corrigindo uma coisa Que eu tinha falado No início do vídeo, né? Que eu iria colocar o drone Pascal Mas acabei colocando Parálise mesmo Agora que eu fui prestar atenção É complicado Esse vídeo já estava gravado Já faz um tempinho, né? Então acabei esquecendo Normal Deixa eu ver Esse maluco Vai voltar no portal Vai voltar? Ou vai levar fogo? Ah, voltou Beleza Ele voltou Eu vou ativar Minha navezinha aqui E vou Aqui o maluquinho Vai de valor também Eita Não vai? Boa Rampage Só com as Núcleon Aí sim O maluquinho aqui pegou farol Boa Agora o pessoal está disputando farol lá no outro corredor Vou ter que atravessar o mapa aqui Só para a gente tentar É... Aqui Tem um maluquinho aqui Deixa eu descer o dedo nele Boa Foi de vala O áudio like Deixa eu ver Mas aqui Tem um maluquinho Outro maluquinho aqui Esse aqui está pegando Ah, é um Demeter Esse Demeter aqui Vai estar chato Para caramba Deixa eu ver Então apareceu o outro Eita Troca a mira Não A mira trocou Mas Agora Ferrou Deixa eu Ver se eu consigo levar esse Lynx aqui Porque senão eles vão me levar de vala Vamos ver se eu consigo levar Vai, vai, vai Boa Roubaram minha kill Mas está valendo Está valendo Agora vamos dar um fim nesse Demeter aqui Bom, tentar dar um fim Porque ele estava realmente Difícil de matar Boa A gente liberou O farol aqui Agora a gente vai pegar o farol E vai avançar ali Vai fim Dá lockdown Dá lockdown Eita Deu lockdown A hora que o maluco conseguiu esconder Aí é difícil Aí é difícil Deixa eu quebrar um pouquinho Dos escudos dele Lá da nave Para se caso Algum aliado For atirar Aqui Vou jogar torretinha Na cara desse maluco Eita Ah, já tem titã Quando já tem titã Já vi que eu vou de vala rápido Aqui Deixa eu usar o phase shift Para mim não ir de vala rápido Já joga a torretinha no chão de novo Para poder tancar o tiro desse Lynx Mas ele vai de vala Boa A torretinha matou um nas minhas costas E eu matei o Lynx Caramba Aí sim Parceria com a torretinha Muito top E pelo jeito O meu time Não está pegando farol A gente pega um farol Quando vê Tem quase todos Já virado Para o time inimigo E O Newton Fazendo Esse Indra Aqui de gangorra Quem viu Viu Boa Agora deixa eu tentar Pegar esse farolzinho Eu vou tentar pegar Porque realmente Está difícil aqui Bom Agora sim O meu time Está pegando farol Agora sim Mas está aprovadíssimo Essa arma está super aprovada E a gente vai de vala